Bom dia pessoal, bom dia ainda, é, bom dia, eu mostrei para meus seguidores aqui a ladeira do Ovo, até a sexta estação, aí hoje eu vim fazer o novo pontu aqui, mostrar até a décima segunda e finalizar lá em cima da estação do Tato 5. Bom dia, aqui a sexta estação, Jesus cai pela segunda vez aí pessoal, mostra aí para o pessoal aí, galera boa do YouTube, se inscreva aí pessoal no canal Antônio Bandeira Família, dê um like, gostei, ative as notificações do sininho e vamos subir, vamos subir a ladeira, mostrar para o pessoal as outras estações. Aqui pessoal, é a verdadeira ladeira do Horto. Olha aí ó, meu camelo é Luciano, não é Lu? É. Aqui pessoal, lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Antônio Bandeira e Família Se inscreva aí pessoal Ative as notificações do sininho Décima estação aí pessoal Vamos para a décima primeira agora né Lu? Oi meu câmera bem hoje ó Luciano Esse vai o meu abraço Para todos os meus seguidores do canal Antônio Bandeira e Família Para o Jonas Torquato Minha joia dos vídeos Marley do Duarte Suiane Tamires Camila Antônia Campos Dulce Maria Aê pessoal Galera boa do Youtube Canal Antônio Bandeira e Família Mostrando pela segunda vez a ladeira do morto Aqui pessoal Homenagem A uma das vítimas do acidente ocorrido No dia 7 de abril de 2007 O homem não é o senhor do seu sopo da vida Nem é capaz de conservá-lo Ninguém tem poder Só por dia de sua morte Nem a faculdade de afastar o combate E o crime não pode salvar O criminoso Cícero Maxwell Do Nascimento Bato 30 de abril de 91 Julho Julho Dia 7 de abril de 2007 Aí pessoal Tá aí Para toda a galera boa do meu Brasil Aí pessoal No meu do nosso canalzinho Antônio Bandeira e Família Mostrando a ladeira do morto Como eu falei pessoal Eu vi e estou cumprindo aí pessoal A minha obrigação aqui De passar para meus seguidores aí A ladeira do morto aí pessoal Da 7ª estação até A 12ª estação aí pessoal Olha aí pessoal As coisas lindas do meu cariri aí pessoal Juazeiro do Norte Terra abençoada do meu padrinho Padrinho Cício aí pessoal Não se inscreva aí pessoal No canal Dê o like O gostei Ative aí as notificações do sininho Faça os comentários aí Sobre a ladeira do morto aí pessoal Vou mostrar mais uma vez aí A pedra do joelho Olha pessoal Esse é o canal Antônio Bandeira e Família Mostrando a ladeira do morto Olha isso Sete primeiras e segundas estações aí pessoal E aqui a pedra do Jumei Gareba Galera boa Esse é o canal Antônio Bandeira do Jumei Gareba A pedra do Jumei Gareba O Jumei Gareba A pedra do Jumei Gareba E aí Aqui meu caro Olha o teu joelho O meu joelho está muito parolido aqui pessoal Bom dia Tá na lãsã de Bandeira da filha Estou mostrando a ladeira do outro aí para todos os brasileiros. Essa é a pedra do suelo aí. É a mesma forma. Vamos para a décima primeira estação aí para a valadeira. Vamos para a décima primeira estação aí para a valadeira. A valadeira do outro. Canal Antônio Bandeira e família trabalhando aí na área pessoal. Deu like e gostei aí pessoal. A valadeira do outro. Estamos subindo já chegando aí nos pés da estátua do meu padrinho Cícero Romão Batista aí pessoal. Décima primeira estação. Vejam aí pessoal. A décima primeira estação aí na valadeira do outro. Jesus é pregado na cruz. Décima primeira estação aí pessoal. Para toda a galera boa do meu Brasil. Do YouTube aí. Jesus é pregado na cruz. E aí pessoal. Galera boa. Vamos partir para a décima segunda. A saladeira do outro aí pessoal. A saladeira do outro aí pessoal. A saladeira do outro. O guazeiro do norte lá. Chapada do Araripe Eu faço Prometo e venho, pessoal Então, pessoal No que vocês pedirem vídeo Deixem lá no link da descrição Para pedir vídeo No canal Antônio Bandeira e Família No link da descrição É que é muito importante, pessoal Esse vídeo aí para toda a galera Do meu Brasil E do mundo O que eu faço Prometo e venho, pessoal Fazer Tchau, tchau 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 Esse é o canal Antônio Bandeira e Família Mostrando a ladeira do outro Pela segunda vez E aí, pessoal Galera boa do YouTube Olha, pessoal Olha, pessoal Olha a bandeira aqui na área Faça um comentário, meu irmão Vai, pessoal A décima segunda estação aí, pessoal No canal No canal Antônio Bandeira e Família No canal Antônio Bandeira e Família Grande sofrimento Grande sofrimento Esse homem passou da sua vida aí, pessoal Aê, pessoal Muito bacana aí, pessoal De se ver De se mostrar Vamos Subir mais um pouco Descima segunda estação Já terminou Vou finalizar lá em cima aí, pessoal Bem ali embaixo O teleférico, velho O teleférico Atular, pessoal Ali é uma estação Hidrométrica de águas Ali, pessoal O teleférico Essa aqui é a rua Caminho do Horto Aê, pessoal Na ladeira do Horto Boa Caminho do Horto Esse é o canal Antônio Bandeira e Família Mostrando a ladeira do Horto aí Para todo o Brasil Canal Antônio Bandeira e Família Ladeira do Horto É isso aí, pessoal Estamos já chegando Do pedestral do meu padrinho Cícero Romão Batista Por favor Vamos lá Esse é o canal Antônio Bandeira e Família mostrando a ladeira do horto. Como eu falei aí pessoal, eu comecei esse vídeo, esse trabalho, lá da primeira estação até a sexta estação e vim mostrar para todo o Brasil aí pessoal. Da 7ª estação até a 12ª estação aí pessoal, galera boa no YouTube. Aqui é a ladeira do horto aí pessoal. Tem várias ruas aqui atravessando, a ladeira do horto aí pessoal. Aqui é o canal Antônio Bandeira e Família. Mostrando aqui a ladeira do horto aí pessoal. Canal Antônio Bandeira e Família mostrando a ladeira do horto. Aqui é o canal Antônio Bandeira e Família. A CIDADE NO BRASIL 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 Ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição de Jesus Cristo. Várias lojinhas aqui, pessoal. A Romaria está se aproximando aí. Bem-vindo ao Horto. Várias lojinhas aqui, pessoal. A Romaria está se aproximando aí. Aqui fica... Cheio de rumeiro aí, pessoal. Ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição de Jesus Cristo. Ressurreição de Jesus Cristo. Abre as portas financeiras. Não dá pra olhar, senhor. Não dá não. Outro dia, viu, senhor? Olha, mostrar isso aí. Olha, senhor. Diz aqui de segunda a sábado. Às 8 horas, domingo às 7h30, nove, dez horas e dezenove horas aí. Diz aqui de segunda a sábado. Ação de graça, susto, testo frágil e demais intenções aí. Olha aí. Padre Cícero Romão Batista. Diz aqui de segunda a sábado. Eita, né? O canal de bandeira é o Padre Cícero Romão Batista. Eita, o canal de bandeira é o Padre Cícero. Eita, olha. Diz aqui de segunda a sábado. Diz aqui de segunda a sábado. Eita, a sábado, não é o Padre Cícero. Sejam bem-vindos às galerias dos rimeiros. Acesso às lojinhas e lanchonete. Acesso às lojinhas e lanchonete. Acesso às lojinhas e lanchonete. Acesso à casa dos milagres. Acesso às lojinhas e lanchonete. 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 O que é que está aqui? 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 O que está aqui? O que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? O 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 que está aqui?